o que fez o que fez de bacharia a minha amiga que fez de bacharia essa amiga e aí eu tô sentindo que eu não sei o que tem que gravar o vídeo com o negão aquele aquele que depois fala boa noite faz o poema tudo errado a linda quebrada aprendeu a cantar com marrone pelo jeito sai só a voz do outro malandro ah não um fiasco nunca visto vestido de ketchup e cantando que nem marrone a não e o pouco que saiu da voz foi em um tom autoral que ela inventou gente tô fazendo a cobertura em real time lá no meu Twitter dessa final do BBB derretendo lá me segue aqui ó clica no link me segue lá para quem não conhece minha conta passa o dia todo lá o bicho pega não é que eu falei que não ia ter o que fazer não ia ter fiasqueira essa do Tadeu né Ah o Thiago chorou no passado se eu não chorar vou ficar para trás vou ter que dar uma choradinha molhada o único que jogou meu não tem que fazer jogou desde o início e eu prova paredão falso mantém e ganhou bem 68,96 ganhou bem a reia e aí e frouxo frouxo do João do Pulo e a negão o negócio 13 né tá bom o negão tá com a mesma roupa que eu eu não fardo só que uns númerozinho maior um pouquinho maior mais larguinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.